O Grupo Nutrilá liberou 5 toneladas de produto de higiene e limpeza exatamente para contribuir com algumas pessoas. Nós sabemos que em todos os lugares nós temos baixa renda, nem todo mundo tem a mesma condição suficiente. Na verdade, então nós estamos fazendo. Mas o Grupo Nutrilá quer fazer mais. Nós estamos agora se preparando, preparando uma área aqui da empresa. A empresa, a Anvisa, deu carta branca por 180 dias para a gente produzir algumas coisas. Nós estamos tentando elevar essa ajuda muito mais. Estamos pretendendo levar esse negócio mais sério e mais longe da coisa. Eu creio que nós temos ainda algumas coisas para ser feitas. Nós estamos recebendo agora 65 toneladas de álcool para fazer álcool gel. E nessa parte aí vai uma parte para o governo também. Nós vamos enviar uma parte para o governo e uma parte para a população de presidente Dutra. E a outra parte nós vamos também vender, porque nós precisamos também. O grupo não pode simplesmente pegar tudo e repassar. Mas é dessa forma que nós estamos fazendo e estamos tentando agir por esse caminho. Então, vamos lá.